Olá! Olá! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa gola. Olha que gola mais linda! Ela é feita com a técnica do knooking. O knooking nada mais é, é aquele ponto que você faz com a agulha de crochê com o fio passado na ponta, mas você faz o ponto do tricô. Essa gola foi feita toda em ponto meia, mas não com duas agulhas de tricô, e sim com apenas uma agulha de crochê. Eu vou ensinar vocês o passo a passo do início ao acabamento. Se você gostou dessa gola, fique comigo e nós vamos agora. A partir de agora, eu vou ensinar vocês a fazerem. Faça para vocês, para presentear, ou mesmo para gerar uma renda extra. Vamos lá, então? Para esta peça, nós vamos usar esse fio aqui, tá? É delicato. Ele tem 100 gramas, 48 metros. O tex dele é o 2083 e a cor 11 traço 110. Ele é um fio já bem elaborado, é um fio com umas mini bolinhas assim pequenas, parece um pompom. Então, não tem muito ponto para fazer com ele, a não ser um ponto básico. Mas, como eu já fiz vídeos no meu canal aqui atrás, eu vou fazer essa peça no knooking. O que é o knooking? É uma agulha de crochê, que ela tem um fio aqui atrás, eu adaptei, eu peguei um cordão, passei uma fita adesiva aqui e coloquei um fio atrás. Porque a agulha de knooking, ela tem um orifício aqui, onde a gente passa o fio por dentro, como se fosse uma agulha de tapeçaria. Mas, como eu não tenho essa agulha, não tenho no Brasil, então, eu adaptei a minha agulha, vocês podem adaptar a sua. Aqui no meu canal, eu tenho um vídeo onde ensino a fazer essa adaptação. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o ponto meia, que você faz com duas agulhas, duas agulhas de tricô. Só que nós vamos fazer o ponto meia, usando essa agulha de knooking, que é a agulha de crochê com fio atrás. E vocês já vão ver porque que é o fio atrás. Vamos lá, para dar início ao nosso trabalho, eu vou começar com correntinhas. Então, eu venho aqui e faço uma, duas, olha, bem folgada, não aperte, tá? Se você quiser usar uma agulha um pouco maior, você pode usar a agulha maior. Eu nem vou contar aqui o número de correntinhas, porque eu vou fazer um tamanho de gola desejado. Vocês podem fazer ela maior ou menor. Se vocês quiserem usar uma agulha um pouco mais grossa que essa, você pode usar essa daqui, equivale a agulha número 12, tá? Então, vamos fazer, se você tem uma agulha número 12 aí de crochê, você pode adaptar colocando o fio. Vamos fazendo algumas correntinhas. Note que eu vou puxando para que o pompomzinho saia direitinho aqui e todas as correntinhas fiquem do mesmo tamanho, tá? Vou fazer mais umas duas aqui e vamos fazer a medição. Ela tem aqui, vamos fazer com 35, 35 centímetros de largura, tá? Agora, eu venho aqui e faço uma, duas correntinhas. Conto da agulha, primeira, segunda, na terceira correntinha, eu insiro a agulha aqui na correntinha e levanto o fio na agulha. Nessa altura, assim, mais ou menos, vocês não levantem muito alto, nem muito grudado, tá? Todos os fios, vocês têm que levantar na mesma altura, para que o seu trabalho não fique enviesado, não fique torto. Novamente, na próxima correntinha, eu insiro a agulha, laço o fio e deixo o fio na agulha. Como se fosse fazer o crochê tunisiano. O que vocês têm que prestar atenção aqui é o seguinte, cada correntinha aqui, vocês têm que ver qual é a próxima. Para não inserir a agulha na mesma correntinha e nem pular nenhuma correntinha, tá? Então, vocês vão vendo aqui a correntinha que você fez, na mão você vai sentindo e você vai colocando os seus pontos na sua agulha. Pode puxar aqui a agulha, mesmo que caia da agulha, não tem problema, porque ela vai ficar aqui dentro do fio. Então, vamos aqui, fazendo o nosso trabalho até terminarmos. Eu tenho aqui no meu canal uma playlist com alguns vídeos, um mini curso, né? Que eu ensino alguns pontos do Knuckle. Eu ensino o ponto tricô, eu ensino o ponto meia e mais alguns outros pontos, tá? Porque, com essa agulha, você vai fazer o mesmo trabalho que você faz com duas agulhas de tricô. Só que, para quem não tem habilidade, vai usar uma agulha só e seria uma agulha de crochê. Com gancho de crochê. Estamos quase no final da nossa carreira. Vamos puxando aqui. Para iniciantes, para você também que já tem prática, gente, é muito fácil de fazer. Ele é muito gostoso de trabalhar. E cheguei aqui no último ponto, a última correntinha, tá? Então, agora, é que vem o pulo do gato. Como que a gente vai fazer? Nós não vamos tirar da agulha como a gente tira do crochê tunisiano. Nós vamos fazer o seguinte. O fio, esse fio aqui, ele faz a vez da outra agulha de tricô. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a agulha aqui de dentro do fio, assim. Vamos passar aqui, tirando a agulha de dentro do fio do nosso trabalho, né? E olha, esse fio aqui que você deixou, ele vai ficar aqui, olha. Vai ficar por dentro do trabalho. Esse fio que está na ponta da agulha. Ele vai ficar por dentro do trabalho para você não perder os pontos. Então, note como todos os pontos ficaram aqui. Se você for fazer um trabalho muito grande, você coloca mais metragens de fios, para que o trabalho não caia fora. Agora, você vem aqui. Vamos fazer o ponto meia, que a gente faz com agulha de tricô, só que nós vamos fazer com essa agulha. Na primeira correntinha, você vem, insere o fio aqui na correntinha, insere a agulha na correntinha, laça o fio e levanta o ponto na agulha, como a gente já fez. Próxima correntinha, aqui, olha. Não tá aqui a próxima correntinha? Você insere a agulha, laça o fio e levanta na agulha. Próxima. Insere a agulha, laça o fio e põe na agulha. E assim, nós vamos fazer até terminarmos a nossa carreira. Lembre-se, que o fio ainda está aqui por dentro da nossa peça, tá? Procure sempre colocar um fio de outra cor, diferente do seu trabalho, para que você possa enxergar direitinho e não pegar no fio, porque você só tem que pegar nas correntinhas. No nosso trabalho, nós vamos fazer o trabalho inteirinho no ponto meia. Ida e volta no ponto meia, tá? Quase chegando aqui ao final, todos os pontos estão na agulha e o fio ainda está aqui no trabalho, não é? Chegamos aqui na última correntinha, né? Laçamos o fio e inserimos na agulha. O que nós vamos fazer agora? Agora, esse fio aqui não está dentro da peça? Esse fio, então você vem aqui com ele aqui no final e tira o fio de dentro da peça. Automaticamente tirando, você não perdeu os pontos, os pontos estão aqui feitos. O que vai acontecer agora? Você vai virar a sua agulha, assim, vai passar de novo, assim, olha. Vai tirar os pontos aqui da agulha, sendo que ele vai ficar no fio, porque você passou o fio por dentro. Olha o fio aqui dentro do trabalho, tá? Agora, você vem novamente aqui no primeiro ponto, levanta a primeira correntinha aqui, o fio está por detrás, tá? Você levanta aqui, laça o fio e levanta uma correntinha na agulha. Nós vamos repetir esse processo mesmo que a gente fez na carreira passada. Na segunda correntinha aqui, olha a correntinha como que fica. Você insere a agulha, laça o fio e levanta na agulha. Terceira, laça o fio e levanta na agulha. E assim, nós vamos fazer por todo o nosso trabalho. Toda a nossa peça vai ser assim. Então, pra quem não conhece, tá começando a fazer agora. Se você quiser fazer com uma lã lisa pra você fazer uma amostra, pode fazer. Você vai ter uma amostra aí na mão e você não vai se perder. Eu tenho certeza que você vai fazer o trabalho inteiro. Vai adorar, ele é rápido de fazer. E quando alguém pegar esse trabalho na mão, vai achar que você fez com agulha de tricô. Só que não, né? Gente, pra vocês fazerem pra vocês, pra darem de presente, pra vender uma rendinha extra, né? É tão rápido e fácil de fazer. Escolha uma lã que você goste aí. E vamos lá fazer, mãos à obra. Tá? É uma peça muito versátil, uma peça muito bonita, aconchegante e decorativa, né? Um acessório para a sua roupa. Última corrente. E levantamos. O que vamos fazer agora? Chegamos aqui. O fio não está aqui dentro? Sem tirar da agulha, vamos puxar o fio. Todo o fio de dentro da peça. Pronto. Tiramos. Viramos a nossa agulha. Agora, vamos tirar a peça da agulha, deixando ela no fio. Como se estivesse, olha, costurando, olha. Só isso. E deixa a peça no fio novamente. Tá? Notem que aqui ela está fazendo a parte da segunda agulha, que seria a segunda agulha no tricô, né? Mas nós estamos fazendo no quinoquem. E olha como a peça, ela vai ficar bonita. Então, vamos fazer até o final assim. Vamos começar novamente a primeira. Sempre puxa o fio aqui pra trás, tá? Não pule nenhum ponto. Se vocês tiverem dúvidas, sempre conte os pontos. Olha, levantamos o primeiro. Inserimos a agulha na segunda correntinha aqui, olha. A agulha que está no fio à próxima, levantamos na agulha. A terceira, levantamos na agulha. E assim, nós vamos fazer toda a nossa carreira. Só tire o fio de dentro da peça, depois que você tiver todos os pontos já levantados na sua agulha. Ok? Pra você não perder nenhum ponto. Porque se você tirar o fio de dentro, o ponto vai escapar. Só tira o fio depois que você terminou a sua carreira. Certo? Então, gente, eu vou fazendo o meu ponto, a minha peça aqui. Você vai fazendo a sua peça aí. E nós vamos voltar com todas as medidas prontas. E mais uma coisa. Como fazer o acabamento? Como tirar todas essas argolinhas da agulha, deixando o acabamento bonito e perfeito. Para que sua peça fique bonita e perfeita também. Vamos fazer com carinho. E teremos uma peça maravilhosa no final do nosso trabalho. Novamente aqui, vou tirar mais uma vez, pra vocês verem. Penúltima e última. Terminou aqui. Certo? Olha o fio aqui onde tá. Puxa o fio daqui. Puxamos o fio. Mesmo que ela caia aqui, não tem problema. Porque, olha, ela tá caindo no fio, tá? E vamos passar novamente, tirando a peça da agulha. E deixando a peça só no fio, como se fosse uma agulha auxiliar. Tá? Vamos lá, então? Chegamos aqui no tamanho desejado. Vamos passar o fio novamente. Para agora, a última carreira. E depois, a gente vai unir. A última carreira, nós vamos fazer assim. Você vai pegar o fio. E do mesmo jeito, com esse fio aqui dentro ainda, você não tira ele daqui de dentro. Ok? Você vai puxar aqui e vai fazer uma correntinha. Agora, vem no próximo aqui. Pega no outro elinho aqui. Laça o fio. Passa por dentro da correntinha e da correntinha de cima. A correntinha está aqui, não está? Porque agora você não vai mais deixar na agulha. Então, você vem aqui, insere a agulha. Laça o fio. Passa por dentro da de baixo. E passa por dentro da de cima. Novamente, insere a agulha na correntinha. Laça o fio. Passa por dentro dessa correntinha. Ao invés de deixar na agulha, você passa por dentro da correntinha de cima. Não aperte o ponto. Para que ele não fique repuxado o trabalho. Novamente. Laça. E tira aqui. E assim nós vamos fazer até terminarmos essa nossa última carreira aqui. Para depois unirmos o nosso trabalho. Então, olha. Sempre assim. Insere a agulha. Laça o fio. Puxa. E tira. Até terminar a carreira. Ok? E depois que a gente fizer tudo isso, a gente só vai puxar o fio de vez e dentro do nosso trabalho. Eu vou fazer até o final aqui e já volto mostrando para vocês como que ficou. Tiramos todos os fios. Pegamos todas as correntinhas. Agora a gente vem aqui e puxa todo o fio do nosso trabalho. E a nossa peça aqui, ela ficou pronto o arremate. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa parte aqui. Ainda sobrou um pouco de fio, né? E dos dois lados, você pode emendar, unir do qualquer lado. Porque ela não tem a ver se não tem direito. Porque o ponto ficou dos dois lados iguais. Então, você vem aqui assim. Você vai procurar uma agulha de fundo bem grande. E nós vamos unir esta ponta aqui com esta ponta aqui. Fazendo o ponto de costura. Ok? Eu vou puxar fio aqui. Um tanto de fio. Para podermos passar dentro da nossa agulha. Olha, terminou aqui. É só selar aqui. Está pronta esta parte aqui. Ok? Com uma agulha de tapeçaria aqui. Olha, o fundo bem grande. Você passa o fio delicadamente. Até uma quantia boa, né? E agora, nós vamos unir o nosso trabalho. Então, para unir o nosso trabalho. Eu vou virar ele deste lado aqui. Vamos pegar o canto. Se vocês quiserem marcar, vocês podem marcar, tá? Deixar uma marquinha aqui. Uma marquinha aqui para segurar. Eu já vou unindo e vou segurando. Porque eu já tenho a prática de fazer isso, né? Então, este fiozinho aqui a gente vai depois arrematar. A gente pega aqui, vem com o fio aqui, insere a agulha no último ponto aqui. Pega a parte larga do ponto para poder passar o fio por dentro. Vem deste lado aqui. E vamos passando o fio e unindo, assim, todo o nosso trabalho. Ele, você vai ter que puxando ele devagar aqui, porque ele vai enroscando por causa do pompomzinho, né? Aí, você vai puxando e vai ajustando ele aqui, até ele vir do lado de cá, todo o fio. Olha, puxei tudo aqui. Essa parte aqui eu vou deixar para cá, olha. Você pode puxar primeiro aqui o fio e depois você puxa essa outra parte aqui. Para não ter que enroscar, ok? Pega uma parte larga aqui do trabalho do lado de lá, assim. Você insere o seu dedo aqui, vê que é uma parte larga, passa o fio aqui. Você vem deste lado aqui. Pega uma parte que está larga aqui e, novamente, olha, ele fica mais fácil de passar o fio. Não aperte para não repuxar o trabalho, ok? Vai fazendo com paciência, delicadeza. E, assim, você vai passando todo o fio do lado de lá para o lado de cá do seu trabalho. Que, depois que ele estiver unido, ele não vai aparecer aonde que você fez a sua união. Ok? Então, vão fazendo aí, eu vou fazendo aqui e já vou terminar logo. E vou mostrar para vocês a medida em que ficou a nossa peça. Tá bom? Peça pronta, toda unida. Não dá para ver onde que foi a união, tudo bem feitinho, né? Vamos à medida. Ela ficou aqui. De largura, eu vou medir aqui até a metade. Ela ficou dobrada com 65 centímetros. Então, no total, ela deu 1,30, né? De comprimento, antes da gente fechar. E na largura, na altura da gola, ela ficou com... Exatamente... 54 centímetros. Ok? Então, é uma gola bonita para ser usada dobrada. O ponto dos dois lados, ele ficou igual aqui ao avesso. E aqui ao direito. Igual, pode ser usada dobrada ou jogada. Ok? Como eu mostro no meu manequim. Tá? Gente, meu vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho do lado para você poder receber novidades. Assim que eu tiver novos vídeos, você vai receber a notificação de novos vídeos. Se gostou, compartilhe. Tá? Mil beijos no coração de todos. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.